Essas imagens de uma câmera de segurança mostram que às 3 horas e 35 minutos da madrugada do último dia 7, um suspeito chega sozinho e abre a porta de um açougue que fica no Jardim Curitiba 1. Logo, aparece um comparsa. Eles certificam que a porta está aberta e saem. Às 3 horas e 47 minutos, eles voltam. Um deles levanta a porta, enquanto o outro entra. Lá dentro, o ladrão pega dinheiro e uma sacolinha para a cerveja. Em menos de 2 minutos, ele sai levando uma balança comercial avaliada em 7 mil reais. O ladrão que esperava de fora, pega a balança e sai correndo, enquanto o outro passa por baixo da porta do açougue. As polícias militar, civil e rodoviária federal se uniram para colocar atrás às grades três suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha especializada em furtos de balanças industriais. Sejam elas de padaria, supermercados ou açougues. Para se ter uma ideia, na madrugada da última quarta-feira, oito açougues foram furtados aqui na região noroeste. Aqui onde estamos, no Jardim Curitiba 1, também foi furtado. O dono tem medo de mostrar o rosto, mas ele vai falar conosco agora, dando relatos. E detalhe, segundo ele, as fotos que a polícia passou desses três suspeitos presos, ele identificou como participantes aqui também desse furto. Um deles, então, apareceu aqui antes para sondar a situação. Ele veio, comprou uma bebida no estabelecimento, deu uma olhada no nosso sistema de segurança. Infelizmente, no dia seguinte, ele voltou a arrombar o meu comércio. Furtou a minha balança e R$ 150,00 que fica no caixa de troco. E também pegaram umas cinco cervejas na nossa geladeira para comemorar o furto, né? Comemorar, sair bebendo o furto que eles cometeram aqui no meu estabelecimento. Mas eu quero agradecer à polícia, à PM de Goiás, que rapidamente já foram atrás, três dias de busca e, graças a Deus, os meliantes estão presos agora com esse furto deles aí. E segundo apontou a investigação, somente em 2021, essa quadrilha, que seria formada por oito pessoas, teria, então, aí furtado 40 estabelecimentos. Como que você ficou sabendo que no dia do furto aqui do seu açougue, outros sete açougues também passaram pela mesma situação? Eu fiquei sabendo devido ao grupo de açougueiro que a gente tem. São vários grupos que temos aqui. E eu já rapidamente fui divulgando as imagens do furto, para ver se alguém já dava informações dos meliantes aí. E já foi aparecendo os outros comerciantes, que também foram roubados da mesma forma que roubou o meu estabelecimento. Essas outras imagens mostram um suspeito agindo em outro açougue, na mesma madrugada, já no bairro Floresta. A suspeita é que seja o mesmo ladrão que agiu no Jardim Curitiba 1. Seu baroneto é dono de um salão de beleza, mas ao lado tem uma padaria, onde também teve a tentativa de arrombamento. A suspeita é de que esses bandidos queriam a balança, mas não conseguiram. Não conseguiram porque alguém viu, né? Alguém percebeu e aí deu o sinal e eles saíram fora. Mas o interesse do vandalismo é grande, porque arrombar a porta de aço para poder entrar no comércio, o interesse é grande, né? As investigações começaram há 30 dias. E segundo a força-tarefa montada para identificar os suspeitos, a quadrilha era formada por receptadores, ladrões e motoristas que davam apoio na fuga. Os suspeitos identificados são das cidades de Uruaçu e Anápolis, que vinham para a capital, alugavam carros e saíam atrás de balança comercial. Após os furtos, as balanças eram levadas para dois receptadores em Goiânia e um no Distrito Federal. Com os três presos foram encontrados um carro que era utilizado para os furtos, várias peças de carne bovina, várias chaves mixa e ferramentas para abertura de portas de aço, três porções de maconha, um corta-vergalhão e cinco balanças digitais comerciais, inclusive a do açougue do Jardim Curitiba 1. Outros cinco suspeitos ainda não foram encontrados.